E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E neste vídeo eu já quero de começo pedir pra vocês me apoiar com like aí que o YouTube tá muito bugado E também queria pedir pra vocês, se vocês não forem inscritos, inscreva-se e também ativa o sininho aí se você estiver pelo celular Pra receber as notificações de todos os vídeos aqui que eu irei postar, beleza? Bom, seguinte galera, hoje eu vim falar aqui um pouco né, sobre a próxima atualização do Minecraft PE Que no caso talvez seria a 1.1 né, e também é pra me falar sobre algumas coisas aí que pode ser que vai ser adicionada aqui né Uma ideia, uma sugestão, e lembrando que não é nada confirmado aqui pelos desenvolvedores tá Pra galera não ir, ah nossa você tá fazendo coisa fake, é clickbait, é isso e aquilo Então eu já quero falar logo de cara aqui que não é nada confirmado aí pelos desenvolvedores tá É quase isso né, mas enfim Bom, o... pra quem não conhece o MCP Beta né cara, alguns desenvolvedores do MCP né, seguem ele tá E ele é responsável assim por trazer Betas assim do MCP né, inclusive várias pessoas lá, vários desenvolvedores do Twitter Conversa com eles lá pelo Twitter tá E ele fez uma publicação, ele tá dando várias ideias lá pro MCP E ele deu uma ideia que eu achei cara, muito incrível mesmo Que é essa imagem que vocês tão vendo aí agora na tela, tá Que é plantas aquáticas cara, sim, pense aí a gente ter plantas aquáticas aí no MCP cara Sério, seria muito da hora Eu queria que vocês deixassem nos comentários aí o que que você acharia sobre isso cara Plantas aquáticas aí, seria bem da hora a gente ver lá na água e se esconder e tal Seria uma coisa muito da hora cara E sobre a próxima versão aí do MCP cara Que no caso seria galera, a 1.1 né, como eu falei pra vocês no começo do vídeo aí tá Sim, a próxima versão que vai vir aqui vai ser a 1.1 tá É... por que 1.1? Porque não tem... é... agora sempre que sai a atualização do MCP Sai tipo assim, por exemplo, 0.17.1 e tal Só que nessa 0.17 não foi praticamente uma 0.17 Essa 0.17, pra dizer a verdade, nunca existiu 0.17 E sim a 1.0 tá Então a próxima versão é a 1.1 Isso eu posso afirmar pra vocês E inclusive também é... sobre as novas coisas que vão ser adicionado E isso que eu citei aí é apenas uma ideia dada aí, sugestões aí, beleza Eu queria pedir a opinião de vocês, o que é que vocês acham disso né E eu vim compartilhar pra vocês, que seria uma coisa bem bacana mesmo Tá cara E essa... e talvez essa 1.1 Eu não sei se vai sair nessa... nesse ano ainda tá Talvez pode sair lá pra 2017, início de 2017 Ou até sei lá né Vamos ver aí, por que os desenvolvedores não postam atualização em finais de semana né Então a gente tem a ter sexta-feira pra ver se vai ser adicionada mais alguma nova versão né Mas já dá pra gente se divertir com essa versão que a gente tem aí a 1.0 oficial Ok galerinha? Então é isso, mais um vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, você já sabe o que fazer Deixa um like no vídeo Se não gostou, deixa deslike Inscreve no canal se você não for inscrito E manda esse vídeo pra um amigo seu que é muito importante mesmo pro canal Sério, vocês não sabem o quanto que é importante pro canal Beleza? Tamo junto Tchau Tchau